Que Ocupação Não se comove o teu coração Deus hoje está a te perguntar Diga qual é tua ocupação Deus hoje está a te perguntar Diga qual é tua ocupação Muitos já dormem o sono da morte Torne o fraco forte Te manda o Senhor Seja Sudeste, Centro ou Norte Jesus te convida pro santo labor Nosso Deus não gosta de jovens Que ociosos se ponham a ficar Mas sim daqueles que a fé renovam Buscando o amor estão a esfriar Gosta de jovens destemidos Que em todo o tempo estão a trabalhar Desperta aqueles que estão dormindo Para que possam também se ocupar Desperta aqueles que estão dormindo Para que possam também se ocupar Muitos já dormem o sono da morte Torne o fraco forte Pro santo labor Muitos já dormem o sono da morte Torne o fraco forte Te manda o Senhor Seja Sudeste, Centro ou Norte Jesus me convida Pro santo labor Muitos já dormem o sono da morte Torne o fraco forte Te manda o Senhor Seja Sudeste, Centro ou Norte Jesus me convida